Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survive the Aftermath, segundo episódio aí, o pessoal gostou, vamos continuar então. Então, eu queria aproveitar esse início aqui, que eles ainda estão pra construir o muro e tal, não deixei eles construírem ainda, falta tenda médica, que ainda tá o colono lá sofrendo mutações, pra mostrar mais algumas coisas antes de continuar aqui com a evolução, né? Eu comentei no episódio passado, do ponto de coleta, né? Que você pode trocar o ponto de coleta, só que essa área de trabalho aqui, se você segurar o control e... Aí, agora sim, se você segurar o control desse mover a área de trabalho aqui e rolar aqui o scroll do mouse aqui, ó, você pode aumentar ou diminuir essa área, tal? Eu esqueci de comentar no episódio passado, então você consegue pegar uma área bem maior, ó, por exemplo, aqui eu consigo pegar todas essas frutinhas aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu consigo pegar todas dessa área aqui, ó, aumentando a área de coleta. Você pode fazer isso também aqui com os recursos aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Pode aumentar pra pegar mais uma área maior de recursos, ó. Tá? Funciona com todas essas partes aqui de mover a área de trabalho. Deixa eu ver se... Ah, o agricultor ainda não tá... O armadilheiro ainda não tá pronto, mas, se eu não me engano, também funciona com ele. Tá? Ô, droga, esse negócio do mapa abrir aqui sozinho aqui, ó, porcaria. Aí, beleza. Eles já estão construindo o portão aqui, ó, tá quase pronto. Já tá com todo o material aqui. É, o material já tá tudo aqui. Tá quase na metade aqui. Aqui demora mesmo pra construir o portão, tá? É importante ruxar o portão, porque depois que você faz o portão, o jogo inicia de fato, né? Porque aí você ganha acesso ao mapa mundi e aí você consegue explorar, aparece o primeiro especialista na sua base e aumenta muito aí as suas possibilidades no jogo, né? Só que antes de liberar essa parte, eu quero comentar um pouco a respeito sobre os colonos. Os colonos, se você apertar aqui a tecla U e for aqui em colonos, você tem uma visão geral de todos os colonos que você tem na sua... na sua colônia, né? É interessante você prestar atenção, porque cada colono, ele tem uma característica específica. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. São como se fossem os traços, né, dos duplicantes. É o mesmo esquema. Só que tem uma coisa que é meio estranho, que eu achei meio estranho, que quase todos os colonos, pelo menos aqui no começo do jogo, eles têm menos 15 de produção e mais 15 de produção. Pra mim não faz sentido nenhum ter esses dois. Pode ver, a maioria, eles têm esse menos 15 e mais 15. Esse aqui, no caso, ele tem menos 15 como médico, né? Ele não é um bom médico, esse aqui, o Léo. Esse item aqui, reciclador, ele tenta evitar esforço sempre que puder, então ele tem menos 25% de velocidade de caminhada. Então ele não é um cara bom pra ser transportador. Ele é um cara bom pra trabalhar num lugar específico. Então aqui, amante da fazenda, velocidade de produção mais 15% como fazendeiro. Então se eu colocar ele como fazendeiro, ele vai ter mais 15 de fazendeiro e vai ter mais 15 como formado aqui. Então o item, ele é um bom fazendeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou... deixa eu ver se eu consigo ir direto pelos recursos aqui. Não, peraí. Edificações. Cadê? Reciclador, poço, barraca, depósito de alimento, estoque, cabana de pesca, campo pequeno. Mostrar edificação. Eu vou tirar esse cidadão aqui. Daqui. Eu não sei se tem como eu escolher exatamente o que eu quero que venha pra cá. Deixa eu olhar de novo aqui. É... Colonos. É o Ita, né? Mostrar colono. Ele não tava na reciclagem? Cadê? Não. Daqui, ele aqui, ó. Eu quero mandar ele pra fazenda. Aí, veio um pra cá. Se eu clicar aqui agora... Aí, agora sim, ó. O Ita veio pra fazenda, porque ele tem os melhores status pra isso. Então, se um colono, ele for bom e ele tiver disponível, ele já vai... ele vem direto pro trabalho que ele é bom, tá? Então, eu não sei se depois vai ter como escolher especificamente quem você quer colocar no local, né? Mas, a princípio aí, ainda não dá. Ó, já vai terminar o portão. Mas, é assim, é um micro-game aí que muita gente vai evitar, né? Mas, você tem essa opção aqui de escolher, de ver como é que tá a produção, de ver o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. E, se você fizer a escola e você treinar essas crianças aqui, elas vão vir depois com características melhores. Então, é interessante você ter uma escola cedo pra você já começar a botar essas crianças aqui pra estudar, tá? Se você quiser ter um mid-game aí pro leite mais tranquilo, né? O portão tá pronto. Já já vai chegar aqui a primeira leva aí de sobreviventes. Essa primeira... ó, chegou já. Essa primeira leva de sobreviventes aqui, é muito importante você pegar, porque com ela vem junto o primeiro explorador, tá? Tá avisando aqui que são dois adultos, uma criança e vem com esses suprimentos aqui, né? Dez de comida, mais catorze de peixe, que é comida também, seis ferramentas e seis roupas, tá? Junto vem esse explorador, tá? Essas características do... 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 explorador, né? Do especialista, desculpa, explorador não. Especialista vai de um a cinco, tá? Quanto maior o número, melhor ele é. Cada um desses aspectos aqui faz diferença. Por exemplo, liderança. Liderança faz com que a construção, qual ela esteja atrelada, faz com que os colonos produzam mais. Exploração, ela tem mais pontos de deslocamento. Atacar, ela é mais forte. Pesquisa, ela consegue mais pontos de pesquisa quando pega fora da cidade. Quando pega pontos de pesquisa, já vocês vão ver. Calma aí que você... Então, quanto maior esses números aqui, melhor, tá? Então, vamos aceitar essa primeira leva aqui. E agora a gente já tem aqui o nosso... um especialista já na base. Quando tem um especialista, aqui embaixo fica piscando, ó. Mapa Mundi. Então, você clica aqui no Mapa Mundi e ela já tá aqui fora disponível. Aí, ó. Você clica nela e agora temos aqui locais pra ir, ó. Você clica... aí com o botão direito você pode escolher pra onde você quer ir ou se você quer pegar um recurso específico. Aqui tem Shark, ó. Tem carne seca aqui. 36. Eu não tô com problema de comida, então eu não vou explorar isso aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma olhada aqui que tem aqui, ó. Vou clicar com o botão direito aqui e ela vai andar. Toda vez que você utilizar uma ação, que você fizer uma... Ó, pesquisa. Toda vez que você fizer uma ação com um especialista, ele perde todos os pontos de deslocamento. Tá? Então, agora ela tá descansando, ó. Tá vendo? Ela tá descansando agora. O que isso significa? Significa que ela só vai poder fazer outra ação no próximo turno. Quando esse turno ocorre? Quando passa um dia aqui, ó. Um dia não. Quando dá a volta aqui, esse círculo aqui, ó, verde. Então eu vou voltar lá pra dentro da cidade. Você pode ver que o círculo aqui volta... Tá crescendo de novo aqui em volta do círculo aqui. E quando chegar nesse marcador aqui em cima aqui, o nosso especialista vai ficar livre outra vez. Pra... pra poder executar outra ação. E a gente vai buscar aquela ciência lá que tá disponível. Tá? Vamos lá. Agora temos cinco pessoas disponíveis pra trabalhar. Deixa eu ver aqui quem tá... Vamos colocar aqui dois pra coletar aqui. E dois pra coletar aqui, ó. Tá legal. Os dois tem a mesma foto. Então agora tem três pessoas disponíveis e tem treze na base. O Ethan tá aqui, né? Ele tá... Ele é bom na plantação. Isso aqui é o armadilheiro. Ainda não tá pronto. E tá quase pronto aqui a nossa... Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Nossa cabine médica aqui. Beleza. Ó, quando termina a construção, lembra que eu falei? O melhor colono disponível pra ir pro trabalho, ele vai. Né? Pelo menos em tese, ele vai. E aí já tá aqui. Quando o colono entra aqui, o... Quem tá doente já vai automaticamente pra cá. Tá? Tem capacidade pra atender até duas pessoas por vez. Beleza? Então, temos mais colono, mas não temos vaga. Tem três pessoas que estão sem casa. Né? Eu vou deixar virar o ciclo aqui, que eu quero pegar... Eu não sei o que eu quero pegar de pesquisa. Ó. Tá disponível de novo pra andar. Olha lá. Ela mostra aqui a quantidade de pontos disponíveis que ela tem pra andar. No caso são cinco, ó. Ela pode se deslocar cinco... É... Exágonos, né? Ela pode se deslocar cinco exágonos de distância. Tá? Se passar de cinco, ela tem que descansar. Se ela executar uma ação, ela perde todos os pontos. Tá? Então, como aqui tá no meio do caminho e ela vai executar a ação de pegar a ciência, ela vai perder todos os pontos. Vou clicar com o botão direito aqui, ó. A ciência, ela vem automaticamente. Tá? Então, ela já tá disponível lá em cima, lá. Se eu não me engano, o atalho pra ciência é o Y. É isso mesmo. Produção. Vamos ver. Alimento, produção, colônia. Eu vou pegar habitação coletiva e vou pegar educação, que eu quero fazer a escola o mais rápido possível. Então, eu vou pesquisar habitação, pegar casas melhores, né? E vou pesquisar aqui a escola. Pronto. Gastei meus pontos. Se você prestar atenção, você vai ver que sobrou ainda alguns pontos. Sobrou 39 pontos lá. Tá vendo? Então, dá pra voltar e pegar de novo. Só que você perde todas as ações pegando esses 39 pontos. Vai valer a pena aqui no momento? Não vai, porque com 39 pontos eu não consigo fazer pesquisa nenhuma. Então, é melhor... Você tem que usar... Quanto mais inteligente for o seu uso de pontos do seu especialista, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Tá? Você pode ter vários especialistas, mas por enquanto, como nós temos só um, é meio complicado e gastar assim à toa esse ponto no começo, né? Ó, agora tem casas melhores disponíveis, ó. Então, agora o casebre cabe três pessoas. Então, com o casebre, eu consigo abrigar essas três pessoas que entraram agora. Vou colocar ele aqui, ó. Aí, beleza. E vamos acelerar a produção do... A construção do casebre. Aí, já vão ir os três novos que chegaram pra cá. Eu vou ficar evitando de pegar pessoas que vêm no portão, tá? Se você evitar de pegar pessoas que vêm no portão, você tem um crescimento um pouco mais lento da... Eu tô consumindo 10 e tô produzindo 2. Tem que aumentar minha produção de comida. Você tem uma evolução mais lenta, evitando sobreviventes no portão. Só que se você criar as crianças, né? E educar elas, vai ser bem melhor no futuro a sua base, tá? Então, tem que colocar isso aí na balança e ver qual que é o melhor pra vocês. Se você quer ser um expansionista, né? Se você quer crescer rápido no jogo, independente do que aconteça. Ou se você quer ter colonos melhores, né? Colonos mais eficientes no futuro. Olha, já estão construindo a casa. Assim que eles terminarem, já vai sumir aqui, ó. Pronto. Casebre pronto. Agora tem três pessoas morando aqui. Ok. Fez aqui o armadilheiro, ó. Tá pronto. Vamos mover a área de trabalho. Eu não sei se ele dá pra aumentar ou diminuir. É, ele não dá. A área de trabalho disso aqui, ela é fixa. Ela é um tamanho só. Então, a gente vai mudar pra cá, ó. Pra ter uma eficiência maior, ó. Pronto. Ó, o colono tá se tratando. Tá fazendo tratamento médico, ó lá. 49, 50. E temos pontos disponíveis lá fora, tá? Isso é uma parte meio chata, porque ainda não dá pra você automatizar os especialistas. Seria interessante se você pudesse armazenar várias ações dele seguidas. Porque toda hora você tem que ficar voltando aqui pra mandar ele fazer outras coisas. Vamos lá. Vamos explorar essa parte. Vamos continuar explorando aqui. Vamos explorar pra cima. Ó, descobrimos outra cidade. Né, que a gente pode fazer trocas depois que tiver uma certa construção. Se eu não me engano, estação de comércio, alguma coisa assim. E achamos aqui os componentes, ó. Componente é muito importante porque ele não dá pra ser produzido. Ele só pode ser coletado. E ele usa ele pra fazer parte elétrica no jogo. Então, componentes é sempre bom você pegar e trazer pra base o mais rápido possível. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Eu preciso de mais comida? A minha produção tá positiva, na verdade, né? É. A minha produção tá positiva. Minha água, como é que tá? Tô com 300 armazenado, mas já tá num consumo de 13. Então, eu já vou aumentar a minha produção de água pra não ficar, depois, desesperado. Deixa eu ver aqui. 88, 85, 89 aqui, ó. Cadê? 89 aqui, ó. Fazer mais um poço. E como chegou mais gente, eu só tenho uma pessoa disponível só carregando, ó. Isso não é legal. Então, eu vou tirar o pessoal que tá produzindo plástico e sucata. Pra ficar mais gente carregando. Olha lá. Agora eu tenho três carregadores. Não é legal ficar com pouca gente de carregador, não. Ó, Nora contraiu uma infecção. Mas como eu tenho a tenda médica e eu tenho um responsável por isso, só deixar tratando. Quando não tiver ninguém doente na sua colônia, você pode tirar o colono daqui. Tá? Você pode tirar o colono daqui e deixar ele trabalhando. E aí, assim que tiver algum problema, alguém doente, você pode colocar ele de volta. Vamos aumentar a velocidade aqui. Ó. Já ficou disponível lá fora. Vamos pegar aqui e vamos coletar os recursos. Pegou. Vamos ver quanto sobrou. Sobrou 16 ainda. Então, vai ter que fazer mais duas viagens ainda pra pegar tudo que tá aqui dentro. Volta pra cá. Ó, tratou a infecção. Certo? Não tem mais ninguém doente. Vamos tirar ela daqui, ó. Olha lá. Fica sem ninguém na tenda, mas não tem problema. Não tem ninguém doente. Ok? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui agora. Eu quero ter que fazer a escola, né? Eu falei que ia fazer a escola. A escola, ela fica, se eu não me engano, aqui, ó. Na aba de saúde e segurança. Onde que eu vou fazer essa escola? Vou fazer aqui, né? Continuar seguindo aqui, linha reta. Vou fazer essa escola aqui. Vou começar a botar essas crianças pra estudar. Vou colocar prioridade alta na construção da escola. Eu tenho concreto. Não tenho muito concreto, não. Mas eu preciso de mais locais pra pegar concreto. Cadê o concreto? Ó, aqui, ó. Tem uma reserva grande de concreto aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na aba aqui de armazenamento, estoque. E vamos colocar esse estoque aqui no meio, aqui, ó. Colocar ele aqui no meio. E aí, depois a gente aumenta a área dele pra... E muda a área dele de seleção. Quanto mais longe tivesse o armazenamento, mais eles vão ter que andar, tá? Não esquece disso. Olha lá, construiu o estoque. Tem ponto disponível, tá? Se der outra volta aqui, você perde os pontos, tá? Então, fique esperto aqui. Pegar mais componente. Volta pra cá, ó. Assim que virar aqui, ó, de novo, ó. Eu já vou ter mais pontos disponíveis de ação lá fora. Agora eu zerei o negócio aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou visitar essa cidade aqui. Eu não sei se precisa visitar, não lembro se precisa visitar. Acho que precisa. Acho que precisa visitar. Ou acho que eu só... Eu preciso da aba de comércio, não lembro. Mas eu vou tentar visitar ela pra gente ver o que que acontece. Depois eu trago esses componentes já pra cá. Ó, já tem todo o material pra construir a escola. Cadê onde eu construí aqui o... Aqui, ó. Vou ver a área de trabalho. Vou aumentar isso aqui, ó. Pegar todos esses recursos aqui, ó. Aí, pronto. Agora tudo isso aqui vai ser... Eu tenho 70 concreto aqui, mais 72 aqui. Bastante madeira. Então agora eu tenho bastante recurso pra ser acumulado. Minha comida tá caindo. Vamos para mais campos de produção, que eu tenho 4 pessoas disponíveis. Ou eu posso... É, vou fazer mais um campo de produção. Ou eu posso fazer a cabana de caça, né? Eu tenho a de pesca, tenho... Não, já tenho uma de caça, né? Vou fazer mais campos. Ó, mais pontos disponíveis. É, eu não posso entrar. É só quando tiver a aba de comércio mesmo. Então eu vou voltar pegando agora o... A ciência que eu deixei aqui, ó. Hum, eu perdi o ponto. Então eu não vou pegar, não. Na próxima eu já continuo andando pra cá outra vez. Deixa a ciência ali. É 39, só não vai fazer diferença. A gente não consegue fazer pesquisa nenhuma com isso. A escola tá pronta. Ó, vagas estudantes, 10. Temos 4, então uma escola tá sendo suficiente. Tá, então as crianças já estão estudando. Isso vai ajudar quando elas chegarem na fase adulta, elas sejam adultos melhores. Tá. Por enquanto a colônia tá deslanchando aí. Vamos começar a fazer umas estradas já? Eu quero... Hum, acho que eu fiz a escola um pouco mais pra frente do que eu deveria, hein? Precipitação radioativa. Isso não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Ou seja, você pode ter mais tendas médicas e não ter remédio, tá? Que também funciona. Adicione mais médicos ou tendas médicas para acelerar o processo de cura, tá? Isso aqui é mais eficiente do que eu sei ir atrás de remédio, tá? Então vamos lá. Daqui dois dias chega a nossa primeira catástrofe. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eita, não. Estou construindo umas estradas aqui. Não tem nada a ver. Eu fiz a escola meio descentralizada, mas agora a escola vai ficar aqui, ó. Tem uma quest aqui, ó. Alguns colonos encontraram um veículo caído dentro de uma fenda profunda. Ainda deve ter suprimentos úteis. Mas descer sem equipamento adequado seria perigoso. Eles querem tentar mesmo assim, afirmando que o esforço valeria a pena. Aqui você fica na sinuca de bico, né? Se você permite ou não. Eu vou permitir, porque se der certo, ok. Se não der, meu amigo, eles voltam doente, quebrado, alguma coisa de ruim vai acontecer. Deu certo, ó. Um dos membros do grupo desce. Há de fato uma caminhonete 4x4 antiga presa no fundo, mas o espaço é estreito. E o barulhinho das pedrinhas soltas caindo sobre a carroceria da caminhonete é ameaçador. As portas estão enferrujadas e enterradas. Após muito esforço e alguns palavrões, uma pilha de suprimentos é erguida para a superfície. Eu ganhei 15 de metal e 5 porcas e parafusos. Isso aqui é importante. Isso aqui é mais avançado. A gente só vai conseguir produzir isso aqui mais pra frente. Então, muito bom. E a gente pode usar ele como troca também, caso apareça um comerciante. Tem mais pontos disponíveis. Como eu falei, eu não vou pegar agora, porque senão eu perco todos os meus pontos de movimentação. E vou voltar pra base com os componentes. Então tá, deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui, porque tá chegando a precipitação radioativa, né? Ó, comida. Se a gente quiser, a gente pode colher agora. Mas eu não vou colher ainda, porque ainda faltam dois dias pra chegar a catástrofe, né? Como foi dito, eu vou ter problema com radiação, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou construir mais algumas tendas médicas. Acho que mais umas duas, ou acho que mais três, acho que é o suficiente. Porque a gente consegue controlar facilmente. Rapaz, é. Um, dois, três. Tá aí. Aguardando o material. Madeira, plástico e ferro. Plástico e ferro eu tenho. O que que eu não tenho? Madeira, eles estão pegando madeira. O que que eu posso fazer também aqui na aba de construção aqui? Eu posso fazer aqui, ó, a serraria. Com a serraria, eu posso pegar madeira rapidamente nessa área aqui, ó. Então vamos... A gente pode limpar essa área aqui, ó. Com a serraria. Construir uma serraria aqui. Vou colocar a prioridade alta nela. E aí eles vão rapidamente cortar essas madeiras todas que estão aqui, ó. E aí vai ficar... Vai liberar espaço. Porque se a gente construir aqui em cima aqui... É... Vai perder, né? Essas madeiras aqui você simplesmente perde. Então vamos acelerar o jogo aqui de novo. Diversas áreas de construção estão sem recurso. Isso é porque tá faltando madeira. Então o pessoal vai vir construir aqui, ó. Coloquei prioridade alta. Comida. Se eu colher agora, produz 29. Talvez, sei lá, mais uma cabana do pescador. Mais um silvicultor. Um armadilheiro quer dizer silvicultor e replanta, né? Ó, tá disponível lá pra caminhar de novo. Pega e traz pra cá. Entrou na cidade. Tá vendo? Sobrou dois pontos ainda. Ainda tenho dois pontos ainda. Então eu posso caminhar dois quadrados. Mas eu já entreguei o produto, tá vendo? Tem 26 já aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou continuar a explorar. Só que eu não vou ir muito longe. Eu vou explorar pra cá agora. Entendeu? Eu vou explorar em volta primeiro da cidade pra ver o que tem perto. Um dia pra catástrofe. Eu tenho água. Talvez uma caixa d'água. Mas eu não tenho muita madeira, né? Eu precisava ter feito isso aqui antes, ó. Pra pegar madeira. Mas eles rapidinho aqui vão ir atrás da madeira. Eu tenho... Quanto de água eu tenho disponível aqui? Aparece? Cadê? Aí. Eu tenho 300 armazenado. Acho que 300 talvez seja o suficiente. O ideal seria eu fazer uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água eu consigo armazenar aí uma quantidade de água razoável. Né? 700 eu fico com 1.000 de armazenamento de água. Vou colocar ela por aqui assim, ó. Ó, pontos disponíveis. Vamos usar todos os pontos pra explorar essa área. Encontramos um grupo de bandido. Ele tem 45 de concreto lá. A gente não precisa de concreto. Então pode deixar o bandido lá, tá? Eles não atacam. Pelo menos por enquanto no jogo, eles não atacam. Eles só ficam parados lá. Então tá tranquilo. Pode ver que ele só tem 6 de vida. Tá? A gente tem 100. Então é bem tranquilo enfrentar o grupo de bandidos, tá? Nesse caso, esse aqui. Ele é bem fraquinho, ó. Só tem uma caveira ali de ameaça. Um grupo de sobreviventes chegou ao portão. Vamos dar uma olhada no que eles têm. Ó, eles têm comida, têm ferramentas. Só que não tem especialista, tá vendo? Não tem especialista. Ele vem com 0 criança e 3 adultos. Eu não quero, vou rejeitar. Se ele tivesse um especialista, talvez eu aceitasse. Talvez eu aceitasse. Material suficiente pra construção da caixa d'água. Aí, beleza. Eles estão pegando o material. Eu preciso só da madeira aqui pra finalizar isso aqui. Aí, ó. Eles construindo aqui agora, eu já boto duas pessoas aqui dentro pra carregar madeira. E aí rapidinho a minha madeira sobe. Benjamin está sem teto. Eu tenho 14 pessoas. Nasceu mais uma criança, né? É. Nasceu mais uma criança. Já vou deixar mais uma casa preparada. Aí, assim. Pontos disponíveis. Ela já está aqui no canto aqui. Como eu não quero vir pra cá. Não tem nada que me interesse nessa área aqui. Eu vou explorar aqui, ó. Tá vendo? Você tem que usar com sabedoria os seus pontos, ó. Aqui, ó. Temos metal. Tá? Então aqui a gente vai verificando o que tem em volta. Depois a gente só vai... Só passa pegando, tá? Então o mais importante no início é você explorar. Do que você realmente pegar as coisas. A não ser no caso do componente que ele é importante, tá? Pega o componente o mais rápido possível e leva pra base. Já já chega a nossa primeira... Nosso primeiro desastre. Vamos colher agora? Colher agora porque a catástrofe já está pra chegar. Construiu aqui. Mover a área de trabalho. Vamos pegar todas essas madeiras aqui, ó. E vamos colocar mais um pra trabalhar aqui. Pra aumentar essa produtividade, ó. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Chegou aí o... Nenhum carregador disponível, tá? Peraí. Vamos tirar o pessoal que tá... Aqui que tá produzindo metal. Vamos tirar ela daqui. E o do plástico também, por enquanto. Não. O plástico deixa. Tem que ficar de olho, tá? Ó. Armazenamento aqui tá ok, por enquanto. Comidas também. Temos 34. De fome eles duram muito mais tempo, tá? Contaminou com radiação. Vamos pôr o pessoal aqui pra tratar, ó. Ó. Já tem dois aqui. Da japa cabana pra tratamento. Eles vão ficar... Chegou um vendedor. Vamos ver o que ele tem aqui no portão. Ele tem... Ele tá vendendo medicina por 3 componentes. 7 de medicina por 3 componentes. Isso aqui é interessante pra gente no momento, ó. É... É muito caro isso aqui. 13 de metal por 7 medicina. Mais 3 componentes por 7 é interessante. Aí, ó. Tá vendo? Eu tenho medicamentos agora. Pra acelerar o processo de cura. Só que eu não tenho ninguém pra carregar, né? No momento. Talvez eu tenha que tirar um daqui, porque... Vou tirar um. Ó. 3 colonos contaminados por radiação. Não tem problema, tá? Enquanto eles vão se... Enquanto eles vão se tratando, vai... Vai sobrando vaga e eles vão se virando, tá? Não precisa ter medo, não. Vamos explorar aqui agora. Plástico. Então já tem metal e plástico aqui em volta. Continua. Deixa rolar. Ó. O campo aqui já foi pro saco. Ainda bem que eu colhi antes. Continua aqui construindo. A próxima tenda médica já vai sair. 4 colonos infectados por radiação. Não tem problema. Eles vão se curando e já vai entrando o próximo. Se cura e entra o próximo. Pode ficar tranquilo. O que nós temos aqui? Sucateiro. Plástico. Por enquanto não preciso. Por enquanto não tô precisando de plástico, não. Deixa eu tirar daqui. Produção de comida. Deixa rolar. Né? O peixe não sei por que não é afetado. Ó lá. Tenho 3 tendas médicas agora. E vamos continuar explorando. Tá? Achou o componente? Vai buscar. Ó. Ferramentas. Ferramentas também é interessante, tá? Mas no momento a gente não tá com tanta necessidade. Tá? Mas 30 ferramentas faz muita diferença. Ó. Tá vendo? O pessoal tá se tratando. Vagas de paciente 2. Por que que tá parado o tratamento aqui? Nessa tenda. Por que que tá parado? Só quando eu ponho 2. Tá esperando liberar a gente. Vamos liberar o povo aqui, ó. Ah não. Armadilheiro não. Porque ele tá pegando comida. Ó. Passou a tempestade. Passou a tempestade. Agora é só esperar eles... Ó. Tem mais um adulto. Peraí. Deixa eu agora diminuir a velocidade. Agora que passou a tempestade. Tá vendo? A gente passou pela catástrofe. Fica meio zoado a colônia no momento, né? Não esquece que tem que curar todo o pessoal primeiro. Ó. Ainda ficou com comida. Ainda ficou com água. Tá vendo? Ficou com 860 disponível ali de água armazenada. Tá vendo? O campo aqui volta a funcionar. Eu devia ter tirado ele do campo, né? Já que tava... Eu vacilei. Poderia ter tirado ele do campo. Tem ponto disponível aqui pra andar. E vamos continuar a exploração. Madeira. Então, já exploramos tudo em volta. Passamos pela nossa primeira tempestade aí radioativa. Né? O pessoal vai se curando aqui. Depois que todo mundo tiver curado... Aqui no caso não tem ninguém se tratando, né? Tem quantos se tratando? Só o Max tá doente no momento. E a savana. Os dois já tão se tratando aqui. Então aqui, ó. Não tem mais necessidade. Pode liberar o pessoal. Pronto. Pode liberar o pessoal. Não precisa mais. Voltou a plantar. Agora a comida vai voltar a subir outra vez. Tenho 4 carregadores. E eu tenho uma criança virou adulto, né? Foi o Max, não foi? E o Benjamin tá sem teto. Preciso fazer a casa dele aqui logo por causa da... Ó, ferramenta. Tá vendo? Tô com problema de ferramenta. Tá faltando ferramenta já. Então ir atrás daquelas ferramentas lá é interessante no momento. Pouco alimento, mas não tem problema. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o like pra gente continuar. Passando tranquilo aí pela primeira catástrofe, né? Probleminha de comida, mas isso aqui é o de menos, tá? Isso aqui a gente resolve rapidinho. Ficar com fome não tem problema. Eles aguentam muito tempo. O problema é ficar com sede, tá? Com sede eles morrem muito rápido. Então tenha bastante água armazenada pros desastres, tá? Tenha mais de uma caixa d'água espalhada, porque se vier uma tempestade de meteoro, por exemplo, e quebrar sua caixa d'água, você se lascou, tá? Se você tiver uma só. Então toma cuidado com isso. Beleza, então vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.